Fomos acionados pelo 193 para atender uma ocorrência, um acidente entre uma motocicleta e um automóvel na BR-356, próxima a Ponte do Glória, aproximadamente quilômetro 269, onde a motocicleta transitava sentido Muriaé, quando colidiu contra o veículo que estava estacionado no acostamento, na traseira do veículo, quando toda a moto foi arremessada e sofreu ferimentos na cabeça, encontrava-se desorientado e recebeu os primeiros socorros no local, foi conduzido pela unidade de resgate para o Hospital São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e ficou a cargo das demais providências.